E aí galera do canal Tecnodroid, aqui é o Lucas e no vídeo de hoje uma dica de como pausar o histórico do YouTube. Isso é para que você não deixe mais rastros do que você tem visto no YouTube. Vai ser desativado todo o histórico, ok? Então vem comigo, já dá o like, se inscreve e ative as notificações. Para acessar aqui, você vai lá em localização ou local do seu celular. Tem aqui local, serviço de localização, histórico de localização, escolhe a conta aqui, o e-mail, né? E aí depois ver todos os controles de atividades e histórico do YouTube. Aqui você desativa, ele pede para você se você quer mesmo e pronto, configuração desativada. Tudo o que você fizer no YouTube não vai mais ser registrado aí no seu computador. Aí se você quiser ativar de novo, vem aqui e ativa a opção de registrar histórico. Ok pessoal, gostou da dica de hoje? Dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnodroid. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Até a próxima.